Bom, aqui vou falar rapidinho, né? O que aconteceu? Olha essa loucura. Um token apareceu ontem, aí... Apareceu ontem, né? Já vem sendo desenvolvido, óbvio, né? Mas o que aconteceu é que ele foi listado primeiro na Coinbase e na sequência uma... Na sequência uma... Binance, Huobi e outras listaram. E esse token explodiu, né? Esse Internet Computer, é o ICP, esse token. Por que ele explodiu, né? É um token criado pela Defined. A ideia dele é que ele substitua a infraestrutura de internet. Então hoje a gente... Quando a gente roda um servidor... Por exemplo, vou colocar um site no ar. Eu preciso pôr um servidor. Eu preciso pensar no firewall. Eu preciso pensar na configuração do firewall e segurança. Preciso pensar num monte de coisas. Eu preciso colocar um monte de coisas no ar só pra poder colocar um site no ar. A ideia desse ICP é substituir toda essa infraestrutura da internet hoje e colocar isso registrado em blockchain pra garantir a versionamento, que as coisas não sejam fraudadas ou alteradas. E esse grupo, né? A Defined tinha uma fundação e eles criaram esse Internet Computer. Já vinham desenvolvendo esse token já há algum tempo. Ele tava na testnet. Recentemente foi lançada a mainnet dele. Foi pra produção e agora foi listada. E quando foi listada, ele simplesmente explodiu nas exchanges. Mas explodiu a ponto de entrar... Deixa eu ver se tem aqui a posição. Talvez tenha na página principal aqui. Tem a posição. Vamos ver se ele carrega. Você tá na posição 8 em Market Cap no mercado, tá? Olha esse gráfico. Então, vale a pena ficar de olho, tá? Nessa Defined. O site deles é Defined.org. Depois eu vou colocar o link lá na descrição, tá? E o FAQ deles explica muito bem o que eles fazem. Essa dificuldade da internet de você gerir seus servidores, instalar essa infraestrutura, poder colocar seus sites, seus serviços no ar. E a ideia desses caras é realmente uma rede descentralizada onde você esquece sobre infraestrutura. Basicamente, em termos, assim, superficialmente, eles vêm pra substituir uma Amazon, uma AWS, uma Cloud da Microsoft ou a Cloud da IBM. Então, é um projeto que tem um potencial de ser muito grande, né? E, aparentemente, as pessoas por trás parecem ser sérias. Tem histórico já de muitas coisas desenvolvidas e protocolos. Mas, obviamente, como sempre, tá? Não é recomendação de investimento. Mas são projetos que vale a pena acompanhar. Porque são projetos que explodiram por algum motivo. E as pessoas parecem que gostaram, né? Então, vale a pena ficar... E at personagens... E at personagens... Legenda Adriana Zanotto